O Exalta Samba O Incentivo Pra Quem Quer Chegar Ao Verdadeiro Amor Sem Ter Maldade A Paz Existe Onde Você Está Não Quer Ver Ninguém Sofrer E Nem Chorar Sempre Estende A Mão Para Ajudar Soube Conquistar A Cada Ser Gostamos De Verdade De Você Xuxa, Você Conquistou Adultos E Crianças Fez Valer O Amor E A Esperança Cativou A Cada Ser Xuxa, Você Deu Mais Valor A Nossa Terra Fez O Mundo Ter Paz No Que Que Era Sei Que Deus Mandou Você Seus Olhos Seus Olhos Seus Olhos Tem O Azul Do Céu Consideramos O Seu Coração Uma Caixinha De Felicidade Que Tem Espaço Pra Essa Multilão Consideramos Esse Seu Sorriso Um Incentivo Pra Quem Quer Chegar Ao Verdadeiro Amor Sem Ter Maldade A Paz Existe Onde Você Está Não Quer Ver Ninguém Sofrer E Nem Chorar Sempre Estende A Mão Para Ajudar Soube Conquistar A Cada Ser Gostamos De Verdade De Você Você Xuxa, Você Conquistou Adultos E Crianças Fez Valer O Amor E A Esperança Cativou A Cada Ser Cada Ser Xuxa, Você Deu Mais Valor A Nossa Terra Fez O Mundo Ter Paz No Queira Guerra Sei Que Deus Magou Você Sei Que Deus Magou Você Xuxa, Você Conquistou Adultos E Crianças Fez Valer O Amor E A Esperança Cativou A Cada Ser Xuxa, Você Deu Mais Valor A Nossa Terra Fez O Mundo Ter Paz No Queira Guerra Sei Que Deus Magou Você 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 O que é isso?